Olá a todos, eu sou a professora Lidiane Salvatierra, esse é o curso completo de análise de conteúdo de Bardam e a aula de hoje a gente vai falar sobre a análise da enunciação do conteúdo. A técnica da análise da enunciação do conteúdo é utilizada para buscar e compreender como o sujeito, ou seja, quem emitiu aquela comunicação, criou, organizou e deu um movimento à sua própria comunicação. Então como objetivo é investigar o processo do que foi gerado, a gente vai buscar avaliar aquela comunicação do ponto de vista da estrutura gramatical, da organização do discurso, dos elementos paralinguísticos e também a coesão e a coerência. Com relação à estrutura gramatical, eu posso observar várias coisas, então, por exemplo, eu posso observar as figuras de linguagem que foi utilizada, eu posso observar as recorrências que são as palavras ou os temas constantemente repetidos naquela comunicação. Já na organização do discurso, eu posso observar se teve um raciocínio lógico, se aquela pessoa tinha um domínio com relação ao que ela estava falando, aquele tema abordado e também as contradições. Quando a pessoa diz uma coisa e logo em seguida ela se contradiz, diz uma coisa completamente diferente. Nos elementos paralinguísticos, aí eu posso observar tudo além daquela comunicação. O tom de voz que a pessoa utilizou, o ritmo da fala, se ela falou muito rápido, se falou devagar, o volume da voz, se falou alto, se falou baixo, as pausas, ou seja, se ela pensou muito e procurou emitir uma comunicação com mais cuidado, a forma como aquela pessoa pronunciou as palavras, a articulação das falas. E aqui a gente já consegue observar que dependendo de como a gente obtém aquele dado no bruto, ou seja, a pessoa ofereceu a comunicação dentro de uma conversa, você vai conversar com ela, você vai fazer uma entrevista presencial, você vai conseguir mais dados do que se você tivesse coletado aquele dado bruto por meio de questionários ou outra forma escrita, tá? Então, como nessa técnica a gente vai avaliar muitos elementos paralinguísticos, ou pelo menos é uma possibilidade, é recomendado que você utilize essa técnica quando você vai fazer a coleta de dados utilizando a entrevista não direcionada. A gente já falou lá no começo das nossas aulas as diferenças entre entrevista não direcionada e entrevista direcionada, então, na entrevista não direcionada, a pessoa vai falar livremente sobre o assunto, você não vai guiar a conversa, né, pra deixar aquela pessoa mais à vontade possível, pra ela criar a comunicação da forma com que ela interpretou a sua pergunta, interpretou aquele tema. E também, como existe a possibilidade de coletar muitos dados, muitos elementos pra serem analisados com esse tipo de análise e também com esse tipo de entrevista, é recomendado que você faça uma limitação no seu número amostral, porque no final você pode ter muitos dados e você vai ter que fazer uma análise exaustiva. Então, uma coisa que eu sempre falo aqui, observe se você tem tempo de avaliar todos os dados coletados, se você tem a necessidade de ter um número amostral muito grande e, obviamente, se você vai ter tempo ainda hábil dentro do seu mestrado, dos prazos da sua especialização, dos prazos do seu doutorado, pra conseguir finalizar toda aquela análise e fazer a escrita do seu trabalho final. Quando que eu posso utilizar essa análise de conteúdo? Eu posso utilizar a análise de enunciação, especialmente pra aquelas pesquisas em que eu vou comparar dois emissores e as suas comunicações. Ou seja, se o objetivo da sua pesquisa é comparar duas pessoas diferentes, duas entrevistas diferentes, dois autores diferentes, discursos diferentes de pessoas diferentes e compreender como essas pessoas diferentes criam, geram discursos, você pode utilizar a análise de enunciação, especialmente porque ela se aproxima muito da famosa análise de discurso. Então, dentro da análise de conteúdo de Bardam, a gente tem essa análise, que é a análise da enunciação do conteúdo, que ela é muito próxima da análise de discurso. A gente também já falou bem rápido sobre a diferença da análise de conteúdo para a análise de discurso e viu que uma das diferenças principais é com relação à busca da compreensão ideológica dentro daquele discurso analisado. Então, isso, essa busca por compreensão da ideologia daquela pessoa, ela é mais presente na análise de discurso do que na análise de conteúdo. Mas você também pode buscar isso dentro da análise de conteúdo. Então, aqui, a análise da enunciação, ela vai oferecer a análise de vários elementos paralelos àquela comunicação que ajudaram a dar um peso naquela comunicação, a ter um efeito final naquela comunicação. E como o objetivo das pesquisas que utilizam a análise da enunciação é realmente comparar, é fundamental que você veja a necessidade da padronização, especialmente se você vai fazer a coleta de novas comunicações. Se você for comparar comunicações que já foram realizadas antes da sua pesquisa, ou seja, olhar discursos que já foram feitos e que você não vai procurar gerar novos discursos, aí você pode não se preocupar tanto com a padronização, porque os discursos já foram feitos, você não tem como pedir para aquele mesmo discurso ser refeito. Aqui a gente tem, então, o fluxograma clássico, que eu apresento em todas as técnicas, e a gente vai começar sempre com a pré-análise, a definição do corpus, a leitura flutuante, a referenciação dos documentos, a codificação. E aqui a gente tem dois passos para realizar a análise dos dados. Primeiro é a análise lógica, em seguida é a categorização, que é chamada de análise sequencial. E depois é a enumeração, inferências e interpretação. Vamos falar especificamente dos passos diferenciados na análise da enunciação. Após definir ou coletar os nossos dados brutos, a gente vai ter que fazer a transcrição daquele material na íntegra, tá? Não é uma coisa muito diferente do que a gente já vai ter que fazer nas outras análises. É importante que todo o seu material, ele esteja transcrito no seu trabalho. Em seguida, para realizar a chamada análise lógica, que é uma análise onde a gente vai determinar a forma de raciocínio, a gente vai compreender a construção de cada frase, é importante que cada frase esteja separada. A gente já sabe, obviamente, que cada frase vai ter uma pontuação final, mas Bardam sugere que a gente faça uma separação ou com traço ou coloque cada frase em uma linha diferente. Depois que a gente faz isso, a gente vai ter análise sequencial, também chamada de análise de rupturas. E aí você pode realizar ela em duas formas diferentes. Uma é a análise para identificar o assunto abordado em cada frase e ou para compreender a evolução do discurso por grupo de frases. Então, aquele conjunto de frases, as frases sequenciais ou os parágrafos inteiros vão estar relacionados a um tema específico e eles apontam uma evolução daquela comunicação. Então, na análise sequencial ou de ruptura, a gente repete o que a gente já faz na análise categorial, que é determinar o tema abordado dentro daquela frase ou dentro daquela sequência de frases. A gente vai observar, então, na prática. Lembrando que todos os exemplos aqui são exemplos fictícios, eles não fazem parte de nenhuma pesquisa publicada ou já feita. Então, se a gente tivesse o seguinte objetivo de pesquisa, compreender os sentidos dos conceitos atribuídos e suas formulações por crianças de 6 anos de idade sobre a vida. Então, qual seria o objetivo mais resumido da minha pesquisa? Eu quero compreender como que as crianças de 6 anos de idade, frente à pergunta o que é vida, como que funciona a comunicação dela, a expressão dela, o que que ela escolhe utilizar para descrever o que que é vida para mim. Isso ajuda também, obviamente, eu compreender o que que aquela criança pensa sobre a vida. Então, o meu método, ele vai ser um método de pesquisa qualitativa, porque eu vou analisar os dados com relação à sua qualidade, né? Os dados brutos são as respostas à entrevista e a minha pergunta principal vai ser o que é vida. Eu poderia ter outras perguntas, tá? A codificação é a codificação mais básica, né? Então, a minha unidade de registro vai ser as palavras e a unidade de contexto vai ser a frase. Nesse primeiro exemplo, eu só vou demonstrar como a gente pode aplicar a análise da enunciação dentro de uma única resposta. E no segundo exemplo, eu mostro como a gente pode comparar duas pessoas com relação à sua comunicação. Então, aqui eu teria a criança 1 que respondeu o seguinte com relação ao que é vida. A vida é... Eu não sei. Uma pessoa tem vida quando está respirando. Quando não está respirando, a pessoa não está viva. Eu estou respirando, então estou com vida. Mas tem que comer também, senão morre de fome. Eu tenho um cachorro e ele precisa comer para ficar vivo. Meu cachorro é engraçado. Animais têm vida também. As plantas, eu não sei, mas acho que sim. A planta precisa de água para viver. Então, aqui é uma resposta clássica de uma criança de 6 anos de idade. E a partir daqui, eu vou aplicar a análise da enunciação para tentar entender como que essa comunicação foi construída. Então, o primeiro passo é, como eu já disse, a transcrição. A gente consegue ver que existe uma pontuação aqui, determinando o final de cada frase, mas eu vou fazer a recomendação de colocar cada frase em uma linha diferente para facilitar a minha análise. Lembrando que você pode optar por colocar o traço, como esse exemplo aqui, ou como esse segundo, que eu particularmente acho mais interessante. Então, a partir daqui, eu vou começar a análise lógica. Lembrando, então, o que é análise lógica? É análise que permite a gente compreender o raciocínio daquela comunicação e evolução também em geral. Por isso, a gente faz essa separação de frase por frase. A minha recomendação é que, logo que você separe as frases, você siga para fazer análise sequencial ou de ruptura, e depois você volte para fazer análise do raciocínio. Então, o que é análise sequencial ou de ruptura? É aquela análise categorial para a gente identificar os núcleos de sentidos, para identificar o assunto abordado em cada frase e ou para identificar a evolução do discurso por conglomerados, né? Isso vai depender muito do objetivo da sua pesquisa, o que você está buscando. Mas o mais básico é você procurar o núcleo de sentidos de cada frase. Isso já ajuda muito. Então, tendo a gente separado oração por oração, a gente faz a análise sequencial buscando, então, os núcleos de sentidos, que é a análise categorial. Eu já disse várias vezes que a análise categorial, ela vai variar muito de pesquisador para pesquisador. A forma com que eu identifico aquele tema e também nomeio aquele tema pode ser muito diferente da forma com que você escolheu nomear da sua compreensão com relação à sua pesquisa com aquele tema abordado, tá? Então, todos os exemplos que eu estou apresentando aqui são exemplos do meu ponto de vista. Então, caso você tenha identificado uma forma diferenciada de categorizar, a sua forma também pode ser válida. Eu avaliando, então, cada frase da criança, eu consegui identificar que quando o assunto é vida, a criança, ela conseguiu citar vários atos ou várias características que são atribuídas a uma pessoa com vida. Então, por exemplo, na primeira frase, a vida é eu não sei. Só que na segunda frase, a criança consegue fazer a seguinte relação, uma pessoa tem vida quando está respirando. Então, a criança, ela conseguiu atribuir o ato de respirar a uma pessoa que tem vida. Então, aqui, eu escolhi categorizar essa frase como conceito fisiológico. Por quê? Porque dentro dessa frase, a criança, ela consegue trazer um elemento, uma característica de uma pessoa que está viva, tá? Então, essa foi a forma com que eu escolhi identificar esse núcleo de sentido. Na terceira frase, a criança, ela, de uma forma diferente, mais semelhante, continua trazendo conceito fisiológico. Então, na terceira frase, quando não está respirando, a pessoa não está viva. Consequentemente, eu também incluí como conceito fisiológico. Na quarta frase, é a mesma coisa. Eu estou respirando, então eu estou com vida. Já na quinta, ela traz uma outra informação. Mas tem que comer também, senão morre de fome. Continua dentro do conceito que eu escolhi aplicar aqui, que é o conceito fisiológico. A criança, ela conseguiu identificar que a alimentação é importante para uma pessoa continuar viva. Na sexta frase, eu tenho um cachorro e ele precisa comer para ficar vivo. É a repetição de uma ideia anterior, que o alimento é importante. Já na sétima frase, meu cachorro é engraçado. Ou seja, aqui é uma fuga completa do tema. Eu posso aqui escolher categorizar em alguma categoria, por exemplo, outros, ou categoria fuga do tema, qualquer coisa assim, para não deixar em branco. Na oitava frase, animais têm vida também. Então aqui, a criança, ela traz para mim a afirmação de que animais têm vida. Então, como é um exemplo de ser vivo, eu incluí na categoria exemplo de ser vivo. O nono, a criança fala, as plantas eu não sei, mas acho que sim. É mais um exemplo que a criança traz para mim de ser vivo. Por isso, eu incluí a frase oito e nove dentro da categoria exemplo de seres vivos. E a última frase, frase dez, a planta precisa de água para viver. Então aqui, eu incluí em conceito fisiológico, porque já é uma outra informação da necessidade de consumir a água para estar vivo. Então veja, essa foi a forma com que eu escolhi categorizar, são as categorias que eu elenquei. Você pode ter outros exemplos de categorias, dependendo então de quem vai estar avaliando esse discurso. em seguida, a gente tem aquela tabela clássica que a gente já viu e é importante na análise de conteúdo. Eu tenho as minhas categorias, conceito fisiológico e exemplos de seres vivos, as citações, que é a parte da enumeração, que é a nossa parte estatística muito básica, a unidade de registro e a unidade de contexto. Então isso aqui a gente já discutiu muito. O passo final então é eu procurar entender como que aquela comunicação ela foi construída, foi raciocinada. E aqui também, dependendo do objetivo da minha pesquisa, dependendo de quem que está analisando, pode ter vários caminhos para chegar numa análise. A minha escolha aqui foi uma escolha muito básica para entender a construção da comunicação. Então na frase 1, a criança fala a vida é eu não sei. Aqui a criança para responder a minha pergunta ela já começa com uma negativa, informando que não sabe. Só que a frase 2, 3, 4, 5 e 6 a criança ela consegue desenvolver um raciocínio lógico. Ou seja, uma pessoa tem vida quando está respirando. Quando não está respirando a pessoa não está viva. Eu estou respirando, então estou com vida. Então aqui a criança mostra para mim que ela consegue indicar os elementos que a gente já viu antes, alguns conceitos fisiológicos, características fisiológicas importantes de quem está, de quem tem vida, né? E uma ideia lógica, um raciocínio lógico com relação a isso. Já a frase 7 é aquela frase interessante, meu cachorro é engraçado. aqui é uma fuga completa do tema e é uma coisa característica de criança. Criança, ela acaba fazendo conexões muito diferentes, muito distintas de temas que não tem nada a ver, né? Então é uma característica de criança. E a frase 8, 9 e 10, apesar daquela fuga do tema, a criança retoma o raciocínio anterior. Então, animais têm vida também, as plantas eu não sei, mas acho que sim, a planta precisa de água para viver. Então, na minha análise lógica e também a minha análise de conglomerados, a análise juntando mais frases, né? As sequências de frases, eu consigo identificar que a criança começou com uma negação, seguiu com o raciocínio lógico, teve uma fuga do tema e depois conseguiu retomar o raciocínio. Com isso, como é que eu conseguiria interpretar essa criança 1 com relação à enunciação? A criança 1 demonstrou uma rápida atitude negativa com relação ao questionamento, porém, em seguida, conseguiu desenvolver de forma articulada a relação de condições fisiológicas para que a vida ocorra. A criança indicou que um ser vivo pode ser caracterizado por realizar o processo de respiração e que a alimentação é também um ato importante para a manutenção da vida. Ocorreu uma rápida fuga do tema, mas imediatamente a criança fez considerações adicionais sobre os tipos de seres que são vivos. Dessa forma, foi possível identificar uma linha de pensamento articulada, lógica e com conhecimentos científicos acurados dentro da linguagem da criança. Então, veja o quanto que eu consegui analisar com relação ao raciocínio lógico, a construção da comunicação, a organização da ideia daquela criança utilizando a análise da enunciação. E veja que, aqui, eu não utilizei análise de nenhum elemento paralinguístico, ou seja, tom de voz, volume de voz, outras coisas que oferecem muito mais material para a gente analisar. Agora, a gente vai para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, a gente vai fazer a comparação entre duas pessoas diferentes com relação a suas comunicações. Então, o objetivo daqui seria analisar os discursos dos candidatos a presidente do Brasil sobre a preservação da Amazônia. Então, o tema geral é a preservação da Amazônia. Eu quero saber o que dois candidatos a presidente, ou seja, existe uma relação entre os dois, os dois são candidatos à presidência do Brasil e o tema que eles vão falar porque eles já falaram em algum discurso é igual, preservação da Amazônia. Eu quero entender raciocínio, organização, construção, como é que aquela pessoa gerou aquela comunicação. Então, o método aqui pode ser entrevista já publicada, discursos já publicados, a codificação permanece igual. Aqui eu tenho apenas dois trechos do que poderia ser um discurso muito longo de dois candidatos diferentes. Então, o candidato 1 poderia ter dito o seguinte com relação à preservação da Amazônia. A Amazônia é nossa. A Amazônia do Brasil não há bem mais precioso do que a Amazônia. A Amazônia é o pulmão do mundo. Todos os países gostariam de ter a Amazônia no seu quintal de casa. temos que proteger a Amazônia dos interesses internacionais. Já o candidato 2 poderia ter dito preservar significa manter a biodiversidade protegida da destruição. Minha proposta é não só preservar, mas também conservar e utilizar os recursos naturais de forma sustentável. Podemos gerar riqueza com a Amazônia e, ao mesmo tempo, preservá-la. Seguindo, então, para a análise, o primeiro passo seria a transcrição. Então, como eu já disse antes, eu prefiro transcrever colocando cada frase uma embaixo da outra. Eu vou fazer a análise lógica logo depois que eu fizer a análise sequencial. E na análise sequencial é a análise categorial, buscando os núcleos de sentidos de cada frase. No discurso do candidato 1, a primeira frase, Amazônia Nossa é um sentido, então, de posse da Amazônia. Por isso, eu escolhi a categoria posse. No segundo, na segunda frase, Amazônia do Brasil é a repetição anterior. Então, eu também escolhi a categoria posse. Terceira frase, não há bem mais precioso do que a Amazônia. Então, a valorização da Amazônia. Por isso, eu escolhi, então, a categoria valor. A frase 4, a Amazônia é o pulmão do mundo. Também, eu identifiquei como se fosse um sentido de valor, né? Que a Amazônia, ela é importante para o mundo por ser o pulmão do mundo. A frase 5, todos os países gostariam de ter a Amazônia no seu quintal de casa. Também é um sentido de posse, de você ter a Amazônia. E na frase 6, temos que proteger a Amazônia dos interesses internacionais. Então, identifiquei essa frase na categoria objetivo, que seria o objetivo desse candidato com relação à Amazônia. Uma coisa muito importante que já foi falado, especialmente quando a gente abordou só como faz a análise categorial nas aulas anteriores. Não interessa qual é o nome da categoria que você vai escolher e também qual é a categorização final, né? Como você identificou o núcleo de sentido daquela frase? Tem duas coisas que são fundamentais. Primeiro, que você consiga justificar para o seu leitor por que que você escolheu aquela categoria, por que que você elencou ela e que aquela categoria elencada ela tenha sentido no objetivo da sua pesquisa, tá? Então, são duas coisas fundamentais. E além, então, de identificar o núcleo de sentido, eu posso identificar toda a parte de estrutura linguística, né? Da escolha, por exemplo, das palavras utilizadas. Então, aqui, fazendo uma análise geral da comunicação, eu consigo perceber que todo esse discurso, ele apresenta muito lugar comum. O que é o lugar comum? São as frases feitas, né? Então, aquilo é nosso, a Amazônia é nossa, aquilo é do Brasil, a Amazônia do Brasil, o bem mais precioso, a Amazônia é o pulmão do mundo, que inclusive já não é uma característica real da Amazônia. A Amazônia no quintal de casa. Então, aqui a gente tem várias frases comuns, que são frases popularescas, que ajudam você ter uma comunicação mais fácil com pessoas que não têm uma comunicação tão complexa. Eu consigo identificar recorrências, recorrências. O que é uma recorrência? É um tema repetido várias vezes, ou especialmente uma palavra repetida ao longo de toda a comunicação, de todo o discurso. Então, aqui ele fala várias vezes Amazônia, 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 Amazônia é, Amazônia é, Amazônia é. Então, isso é uma forma de quem está oferecendo um discurso passar a impressão de que ele tem um domínio do assunto. só de citar o assunto passa a impressão de que aquela pessoa tem um domínio e que aquela pessoa está sempre trazendo uma informação nova com relação àquele assunto, o que não é aqui, tá? E também a gente tem as Litanias ou a Ladainha. O que é a Ladainha? A Ladainha é um tipo de texto que ele não evolui, é uma conversa que não vai pra frente, é uma conversa sem evolução, é uma comunicação que não sai do lugar. Então, apesar desse discurso aqui, ou desse trecho de discurso ter seis frases, não tem evolução de uma frase pra outra, tá? Então, isso é característica de uma Ladainha. Agora, a gente vai observar o candidato 2. No candidato 2, ele ofereceu três frases dentro desse trecho que eu peguei, por exemplo. Então, fiz a transcrição de cada oração em cada linha diferente e vou seguir pra análise sequencial. A primeira frase, preservar, significa manter a biodiversidade protegida da destruição. Então, essa pessoa, ela traz pra mim o conceito de preservação. Então, a categoria conceito. A frase 2, minha proposta é não só preservar, mas também conservar e utilizar os recursos naturais de forma sustentável. Então, essa frase, pra mim, ela dá uma ideia de solução, né? Do que ele vai fazer com a Amazônia, da proposta dele. Então, aqui eu escolhi a categoria solução. Eu poderia ter colocado categoria proposta também. E a última frase dele, podemos gerar riqueza com a Amazônia e ao mesmo tempo preservá-la. Aqui eu identifiquei que essa frase representa alguns objetivos. Então, coloquei na categoria objetivo. e fazendo aquela análise final geral, eu consigo identificar que esse é um discurso mais sóbrio. O outro discurso eu posso identificar como mais alegórico, mais espalhafatoso, porque ele busca enaltecer a Amazônia, só que ele não sai do lugar. Aqui não. Eu tenho um discurso mais conciso, menor do que o outro e ele chega em algumas proposições diferentes. Existe uma evolução daquele tema. Então, é um discurso propositivo e diferente do outro que a gente acabou de ver, não tem litania ou ladainha, que é o que a gente já está falando aqui. Existe uma evolução, existe uma progressão temática. Esse candidato começa oferecendo um conceito para quem não sabe do que é preservar, ele fala da proposta dele da Amazônia e ele fala o objetivo da Amazônia. O outro, não. O outro, ele fala que a Amazônia é isso, é aquilo e no final das contas não sai do lugar. Aqui, a gente também não tem frase feita, o que no outro candidato tem muita frase feita e aqui a gente também não tem recorrências, que é a repetição de frases, de palavras. No outro, a gente tem, tá? Então, como é que a gente pode fazer a comparação a interpretação da comparação entre esses dois discursos? Ao analisar o discurso do candidato 1, podemos observar o destaque de falas que reforçam a ideia da Amazônia como posse e, dessa forma, o objetivo principal deve ser protegê-la dos interesses internacionais. A exposição reflete uma comunicação baseada em frases feitas, recorrências e sem evolução do tema, o que demonstra falta de domínio da temática. O discurso do candidato 2 apresenta um desenvolvimento claro de ideias, passando pela descrição do conceito de preservação, ideia propositiva e objetivo. O discurso é mais organizado, sóbrio, indica que o candidato se debruçou sobre a temática, reconhecendo temas importantes como a sustentabilidade. Então, aqui seria apenas um trecho da interpretação que você poderia oferecer na sua análise, tá? Existem diversas outras formas de ampliar essa análise, de melhorar essa interpretação. Como eu disse antes, essa análise, ela é muito melhor aplicada quando você vai fazer uma entrevista pessoal, ou seja, quando você não vai procurar um discurso ou uma comunicação que já está em papel, né? Você vai gerar aquela comunicação, porque você consegue captar muitos elementos para linguísticos. Então, se você tiver essa oportunidade de fazer isso, é importante que você leve um caderno de campo, então você vai estar observando aquela comunicação de perto e vai estar anotando os elementos para linguísticos. Aquela pessoa falou alto, falou devagar, falou muito lento, falou muito rápido. É interessante, se você puder também filmar a comunicação sendo produzida para você conseguir observar melhor esses elementos, ou gravar no celular, né? Gravar o áudio daquela entrevista para você também ter o cálculo do tempo que a pessoa levou para produzir aquela comunicação. Então, você joga uma pergunta, quanto tempo aquela pessoa demorou para finalizar a comunicação, se isso, obviamente, foi importante para a sua pesquisa. Você pode medir o tempo de pausa, né? Que significa que a pessoa está pensando no que ela vai falar. É importante sempre também procurar padronizar essas entrevistas, essa coleta para você ter dados que podem ser comparados entre si. A análise de enunciação, ela também funciona quando você vai procurar observar comunicações diferentes geradas pela mesma pessoa, porém, com intenções diferentes. Então, novamente, digamos que a gente tem um político. A entrevista e a resposta que ele dá para uma pergunta feita em rede nacional vai ser diferente da resposta que ele dá quando ele estiver falando com a comunidade. Então, você pode fazer essa avaliação na comunicação, né? Será, então, que esse político, quando ele vai estar dando essa entrevista, respondendo a pergunta o que é preservação da Amazônia num jornal, será que ele vai falar calmo, vai falar devagar, mais pausadamente, e quando ele está falando para uma comunidade ribeirinha, ele vai estar esbravejando, vai estar falando alto para criar uma comoção? Normalmente, é isso que acontece. Então, é por isso que a análise da enunciação, ela se aproxima muito da análise de discurso, porque existe um fator ideológico, né? Existe um fator de eu vou oferecer essa comunicação com essa proposta, tá? Então, a análise de conteúdo, ela pode ser utilizada de diversas formas, e você consegue extrair diversos elementos para analisar. Então, essa aula vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem, bons estudos e até a próxima!